Aconteceu quando, da primeira aparição de Elvis na televisão, no programa Stage Show, comandado pelos irmãos Tommy e Jimmy Dorsey. O marido e empresário da cantora Sarah Vaughn, George Treadwell, Bem, ele se recusava a deixar sua esposa, Sarah, a se apresentar logo após um cantorzinho sem talento, caipira, e um tocador de banjo e comediante, Jim Sheldon. Bem, o cantorzinho caipira e sem talento, você deve desconfiar quem é. Você acabou de ver o debut de Elvis na televisão. Mas quem é mesmo Jim Sheldon? A CIDADE NO BRASIL O mais interessante é que, você, principalmente se for meu contemporâneo, conhece Jim de longa data. Em tempo, o filme Elvis estreou ontem, dia 25, no festival de Cannes, ou Cannes, e ao final foi aplaudido de pé por cerca de 12 minutos. O filme tem sua estreia prometida aqui no Brasil para o dia 14 de julho. Elvis Forever Então, vamos lá. Tchau.